O recado telespectador, o primeiro bloco tava pesado, agora dá pra dar uma distraída com a turma aqui, né? DDD3399111443, um beijo pra você do leste e do nordeste, vamos sorrir um pouco. Olha lá, ó, bolo de chocolate coberto de brigadeiro, que eu não gosto, vírgula, não. Oi, Nico, boa tarde, meu caro. Tamo junto. Tudo bem? Tudo jóia? Estou aqui pra pedir que mande um abraço pra minha sogra. É Gui Maria, porque não tem acento, então é Gui Maria, que sexta-feira completou 77 anos. E, ele disse, 67 anos, eu, Ivanildo, a Fabiola e o Pedro Emanuel, amamos muito ela. Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Ô, gente, é só na audiência do Balan Geral um genro declarar amor pra sogra dessa maneira? Hã? É isso que é genro aí. Atenção, sogras, que estão procurando um big genro. Siga aí, ó, o perfil do Ivanildo. Você ama sua sogra? Dona Vá, ó o outro. É, não é bem isso que você falou, não, tá? Fora do ar, não. Como é que ama sua esposa? É, Bruna. Aqui, ó, você que tá procurando um genro top. Procura no perfil do Ivanildo aqui, a pessoa tem que ter as mesmas características dele. Um homem que elogia a sogra num programa de gigante audiência como o Balan Geral. Aí, aí eu tenho inveja. Eu não tenho sogra não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Que Deus abençoe sua vida e de sua equipe. Sou de Belo Horizonte e não perca o Balan Geral da TV Leste. Aê! Olha o Tramonte, piro, cabeção, né? Ha, 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 ha! Lá de BH, mas tá colado com a gente aqui no BG. BG da TV Leste. Tamo junto, José! Oi, boa tarde, Nico! Sou a Ana Paula. Vim te pedir pra mandar um abraço pra minha avó, Graciana. E eu vou mandar! Vou mandar! Ela não perde num programa seu. Ô, 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 Ana Paula, mas onde é que dá que tá sua vovó, Graciana? Qual bairro, qual cidade, qual país? Ah, manda direitinho aí. Vovó Graciana, Deus abençoe a senhora. Tamo junto. Obrigado pela audiência aí. Não me abandona não, hein, vovó! Boa tarde, Nico! Você é um apresentador espetacular! Hã? Ela que falou. O que você acha? Alegra muito a nossa semana, ainda mais na sexta com suas dancinhas. Inclusive, sexta-feira, viu, Gabigol? O pessoal tá fazendo a campanha aí, rapaz. Você judiou de mim, moço. Você colocou mais música do que o normal. Dancinha é uma ou duas músicas. Gabigol colocou quase nove, né? Foram nove músicas. Haja o joelho. Nico, manda um forte abraço pra minha mãe, Nenenzinha. Minha coroa de 64 anos. Ah! Fiz ela. Mandou um abraço pra minha sobrinha Yasmin também. Ela acabou de deixar o hospital. Nico, sou sua fã. Yasmin, um beijo pra você. Um beijo pra Heloísa Cristina. E um beijo pra mãe, Nenenzinha. Aí sim. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Tên em飛ura. Tchau.